Música Começamos o nosso telejornal de hoje com imagens das rodovias do estado. Pelo movimento, ainda calmo, parece que a maioria decidiu aproveitar o feriadão do carnaval até o fim. Mas a preocupação da polícia com o retorno dos motoristas tem fundamento. Esse ano houve muitos acidentes e mortes. Vamos ver. Rodovias ainda tranquilas nas primeiras horas da quarta-feira de cinzas. Dia que muita gente volta para casa depois do feriado de carnaval. De Jaraguari pra cá, hoje, hoje tá tranquilo, né? O trânsito não tá pesado, né? Pouco movimento também no trajeto Campo Grande-Pontaporã. Caminho feito por Paulo e toda a família. Eles ainda vão rodar 1.250 quilômetros até Goiânia. Descansado, tranquilo, conversando com a família. E a cada 200, 300 quilômetros a gente para, né? Estica um pouquinho as pernas, toma um cafezinho. E evitar outra passagem indevida, isso é muito importante. Evitar excesso de velocidade, né? E prestar bastante atenção no trânsito, né? Pela experiência da PRF, os motoristas que caíram na folia começam a pegar a estrada depois do almoço. Vamos estabelecer um efetivo maior também durante todo o dia, mas especialmente no fim da tarde. Que é onde nós deduzimos que tenhamos aí um número maior de fluxo, né? Um fluxo maior nas rodovias federais. Então, a gente orienta esses motoristas que trafegarem, né? Que estiverem retornando ainda hoje para as suas cidades. Que trafeguem com a máxima cautela, com o máximo cuidado. Descansados, para que nós não tenhamos aí uma preocupação a mais nesse final de carnaval. Para garantir o retorno seguro dos foliões e viajantes, a Operação Carnaval segue até a meia-noite de hoje. Do balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal, contabilizado até esta manhã, foram registrados 67 acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. 34 pessoas ficaram feridas, 4 mortes. 3 foram vítimas do acidente mais grave registrado até agora na Operação Carnaval em Mundo Novo, na BR-163, que aconteceu nesta segunda-feira. O carro de passeio bateu de frente com a caminhonete. Todos os ocupantes do veículo menor morreram no acidente. A polícia apontou a imprudência do motorista do carro como causa principal. Desobediência de sinalização. O motorista não manteve a distância entre veículos, a distância regulamentar entre um veículo e outro. E num ponto onde ele não era permitido realizar qualquer tipo de ultrapassagem, esse motorista tentou fazer uma ultrapassagem naquele ponto. E aí, ele sem visibilidade absolutamente nenhuma, saiu para fazer a ultrapassagem e colidiu frontalmente com a F-1000, que vinha em sentido contrário. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2.700 autuações. Foram realizados 2.794 testes de alcoolemia. 86 motoristas foram multados por embriaguez e 29 foram presos.